Amém? Eu sou da Assembleia de Deus, de Franca, da missão E o desejo do meu coração é congregar na Igreja Pentecostal Deus Amor Porque o Senhor tem obra comigo pra ganhar rebanho, pra poder pregar a palavra do Senhor Mas eu quero conduzir um rebanho na doutrina do Senhor Eu quero congregar na Igreja Pentecostal Deus Amor E o único impedimento que tem acontecido sobre a minha vida Que eu estava engatinhando na fé no começo da minha caminhada Eu conheci uma mulher e essa mulher foi um laço de Satanás para a minha vida Três dias eu apenas fiquei com ela, ela falou que não queria nada comigo Voltou com o namorado dela, casou com ele E eu estou querendo ir para Deus e amor Eu conheci uma serva do Senhor, que foi batizada pelo Senhor Tem o dom da revelação do Espírito Santo, Deus usa E nós casamos pela direção do Senhor E estamos pereçando na Assembleia de Deus E eu quero voltar pra igreja, eu quero ir pra Igreja Deus Amor E minha esposa tem vontade de ir pra Igreja Deus Amor E nós queremos entrar em comunhão com a Igreja Deus Amor Pra fazer a obra do Senhor Que lindo O Senhor é que é lá de Arco, presbítero, cooperadora Eu sou presbítero, na Assembleia de Deus da Missão De qual é a cidade? Cidade de Franca Cidade de Franca Então nós temos nossas igrejas lá Irmão vai nos ajudar lá, tá bom? Mas eu gostaria que o irmão me tivesse autorização Porque não querem me receber Nem lá em Franca e aqui também não me receberam Certo Depois o irmão fala aqui com o irmão Pastor Marenda Que o senhor não tem diretoria O pastor Marenda está aí? Está lançada a entrevista, senhor O senhor é que está aqui? Com a diretoria O pastor Antônio Osmar Não Osmar Fala com o irmão Pastor Osmar Vamos ali, irmão, falar com ele Vai que a minha direita Lá ele está esperando o irmão Lá na ponta do púlpito Vamos lá Vamos dar espaço para ele passar, irmão Tá vendo o sofrimento dos obreiros É que eu falo para vocês Ele falou que Eu preciso observar o que ele falou Eu e minha esposa estamos perecendo na Assembleia de Deus Estamos perecendo Estamos perecendo na Assembleia de Deus Estamos perecendo E vocês queriam ir para essas igrejas mundanas Para perecer também? Nem perguntamos o nome do irmão Nós vamos conhecer ele melhor Nós vamos entrevistá-lo mais tarde Ele vai dizer por menores Seu nome E o que ele sentiu de Deus Chorando 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 Porque estão perecendo na Assembleia de Deus E há uma igreja famosa, né? Igreja famosa Assembleia de Deus Era a igreja de Deus Era Era a Assembleia de Deus Era Era Tinha a doutrina Melhor do que a nossa As mulheres Não podiam usar mangas curtas Não podiam usar mangas curtas As jovens As jovens Mangas três quartos Mangas três quartos Vestido Vestido Mais a cinquenta e cinco anos de crente Era uma igreja de Deus Era uma igreja de Deus Os aqueles velhos patriarcas que fundaram a igreja morreram Aí os doutores assumiram Aí os doutores assumiram Aí o diabo entrou com pecado e tudo Com divórcio Todo tipo de pecado E vocês estão indo pra lá Seus Seus ignorantes das coisas de Deus Vão perecer como estava perecendo Esse irmão presbítero com a sua esposa Olha lá Ele que chorou e gritou que estavam perecendo O que é que não receba agora? Vamos receber ou não vamos? Então vamos lá meus irmãos Por favor Receber o novo testamento de Jesus Se for chamar pra me orar por vocês Se for visitado por Deus Aonde vocês estiverem A hora que estivermos orando Com teu nome levantado para os céus Só um minutinho As irmãs também vamos orar por vocês Vamos lá irmã Pegar o novo testamento de Jesus De graça De graça Nós queremos ver os abençoados por Deus Pela palavra de Deus Vamos lá com as obreiras Então as obreiras abandem as mãos Sabem o que aceitou Jesus Não sabem que vocês são obreiras Aquelas que estão de cor de rosa Abandando a mão Vamos com elas a receber Gratuitamente O novo testamento de Jesus Vou esperar vocês voltarem Para me chamar pela divina revelação Para me chamar pela divina revelação Eles vão ser revelados ainda hoje Para voltar com o milagre completo Vamos lá irmã Eu vou esperar vocês Eu vou aqui a minha direita com os obreiros Levante a mão obreiros Tem pouco obreiro hoje Vamos lá por favor A minha direita irmãos Com os obreiros Para dar um nome Para melhorar por vocês Receber de graça O novo testamento de Jesus Que eu preguei hoje Para vocês Com o novo testamento de Jesus Queremos ajudar vocês Queremos ajudar vocês Queremos ver vocês Ricamente abençoados Como é abençoado O povo da Deus E amor Sim ou não Aleluia Que lindo Irmãos Perdoem Irmãos Que estão esperando Para contar o milagre Era preciso fazer esta parte Que eu estava tão emocionado Que eu estava até esquecendo Que é a principal parte do culto Que as pessoas aceitam Jesus PULS PULS